Balizador com 79.4, Bamuca de Camasari. Mó com 69 pontos, Bamuca. Cartel com 56.8, Vamos! Cívico com 50 pontos, Bamuca. Pelotão coreográfico foi aplicado o artigo 54, a corporação Bamuca, com perda de 2 pontos no item pelotão coreográfico. Com 81 pontos, Bamuca. Corporação Musical, segundo lugar com 326.6, Vamos! Primeiro lugar, com 339.5, Bamuca. O representante da Impacto já está aqui? A Fandangos receberá uma premiação. Fandangos, aplausos para a Fandangos! Grupo Divisão Especial. Regente, com 90 pontos, Fonesc. Baliza, com 76.3, Fonesc. Balizador, com 77.6, Fonesc. Mó, com 66.5, Fomeb. Cartel, com 59.6, Fomeb. No Pelotão Cívico, houve três empates. Fomeb, Fonesc e Fancruz. Como a Fomeb foi a primeira a se apresentar, ela leva o troféu. 50 pontos, Cívico. Mas os outros dois, posteriormente, também receberão o troféu. Pelotão coreográfico, houve empate no item cartel. Entre o que, menino? Entre Fomeb e Fonesc. Sendo aplicado para tanto o artigo 38 do parágrafo único. Coreográfico, com 87 pontos, Fonesc. Corporação musical. Enterno lugar, com 332,5. São Cruz, de Cruz das Almas. Em terceiro lugar, com 332,5. Ó. Em segundo lugar, com 342.5. 332.8, Fonab de Iturará. Em primeiro lugar, com 336.9, Fonesc de Camasari. Fonesc de Camasari. Fonesc de Camasari. Fonesc de Camasari. Atenção, integrantes da Fanduque, dirijam-se aos seus ônibus. Fanduque, dirijam-se aos seus ônibus. Agradecer a presença e a paciência de todos aqui. A colaboração da PM, Juizário de Menores. Todos os envolvidos diretamente neste grandioso evento, nós gostaríamos de agradecer. E a prefeita Jussara, cadê? Ah, diz ela que eu tenho uma proposta para ela de fazermos a final aqui. Atenção, representante da Bamuca. Queira comparecer à frente do palco para pegar a sua premiação de campeão geral. Representante da IMPACTO também já está aqui, Vones. Vones, representante da IMPACTO para receber a sua premiação. Atenção, representante da IMPACTO. 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 Atenção, representante da IMPACTO.